Eu fui numa festinha do nada Virou furdonço As mina chave de fenda E os papai parafuso Tá redocindo, sindocindo, sindocindo Que eu copo Que os meninos, que os meninos Que os meninos joga sujo Papai eu tô parafuso Só quem virou furdonço O baile do DJ Webster É o melhor baile do mundo Papai eu tô parafuso Só quem virou furdonço Papai eu tô parafuso Só quem virou furdonço O baile do DJ Webster É o melhor baile do mundo Agora o papai tá aí Sem condições de trocar ideia Parafusíssimo Sem compromisso No baile do DJ Webster É a verdadeira putaria Meu amor brigou comigo Mas não devia Brigou comigo Mas não devia E o DJ Webster toca Putaria 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 E o DJ Webster É aquela festa lá cachorro Cê é louco No baile do DJ Webster Fiquei parafusíssimo Sem compromisso Dois pra fazer amor É o bonde do Canguru É o bonde do Canguru É o bonde do Canguru Vai começar o furdonço Eu fui numa festinha do nada Virou furdonço As mina chave de fenda E os papai parafuso Daquele docinho 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 No teu copo Que os menino Que os menino Que os menino Que os menino Joga sujo Papai eu tô parafuso Só quem virou furdonço Papai eu tô parafuso Só quem virou furdonço No baile do DJ Webster É o melhor baile do mundo Papai eu tô parafuso Só quem virou furdonço Papai eu tô parafuso Só quem virou furdonço No baile do DJ Webster É o melhor baile do mundo Agora o papai tá com você aí Sem condições de trocar ideia Parafusíssimo Sem compromisso No baile do DJ Webster É a verdadeira putaria Meu amor brigou comigo Mas não devia Brigou comigo Mas não devia E o DJ Webster toca Putaria 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 DJ Webster Para mim você é o mais pica danado Pai Pai Putaria Putaria Obrigado.